Os 500 anos da morte de Fernão de Magalhães foram assinalados em Ponte da Barca com várias iniciativas. A inauguração da Avenida Fernão de Magalhães foi o primeiro momento de homenagem ao navegador. Nós assinalamos essa data com a inauguração de uma importante intervenção na Avenida Fernão de Magalhães. Neste caso aqui desta intervenção é uma importante intervenção que veio dignificar a nossa entrada sul da vila. Uma intervenção muito ao nível da mobilidade. Nós alargamos passeios e incluímos uma ciclovia, portanto ao nível da mobilidade fez-se aqui um excelente trabalho. Também ao nível da segurança de pessoas que percorrem esta via. Ponte da Barca tem agora também um jardim magalhânico na praça com o nome do navegador. O programa dedicado a Fernão de Magalhães encerrou com uma conferência que contou com a presença do historiador Amandio Barros. Sendo uma questão que na vida dele e naquilo que ele representa nas navegações e neste processo, que foi o processo dos descobrimentos, acaba por não ser muito importante. Onde quer que tenha nascido viveu pouco tempo, que ele foi para Lisboa depois e é a partir daí que ele faz toda a carreira, mas sim, Ponte da Barca tem esse papel na vida dele, quer por ele, quer pela família. Nós quisemos assinalar esta importante data para evocar a morte de Fernão Magalhães, um ilustre barquense, ilustre navegador, mas mais do que barquense, um homem do mundo, uma referência mundial pelo feito que realizou há 500 anos atrás. O navegador Fernão de Magalhães morreu a 27 de abril de 1521.